Eu não sei você, mas domingão pra mim é dia de rolê na Paulista Aberta. Mas antes de fazer esse programinha clássico, eu resolvi tomar um brunch de respeito. A viagem até aqui foi bem tranquilinha com o 99 Negocia, a nova categoria da 99, que traz um novo jeito de negociar o preço da corrida com o ou a motorista. É tudo bem prático. Você diz quanto pode pagar e quem tá dirigindo tem a autonomia pra aceitar ou não aquela corrida. Tudo pelo aplicativo. Ou seja, todos saem felizes. Agora bora tomar aquele cafezão no Blue Note, um dos clubes de jazz mais famosos do mundo e que tem uma sede no segundo andar do queridinho Conjunto Nacional. Por aqui, todo domingo, das 10 às 5, você paga um valor fechado pra comer à vontade entre as opções dessa mesa cheia de delícias. Tem pães, bolos, geléia, vinho mexido, tortas, frio, salada de frutas. Ai, me segura, gente! O cafezinho e outras bebidas também estão inclusas e tava tudo bem caprichado. Pra quem não quiser aproveitar o buffet, também tem outros pratos servidos à la carte no cardápio da casa. E é óbvio que um brunch no Blue Note só fica completo com música ao vivo, que é tudo de bom. Eu resolvi fechar a experiência com essa vista lindona no terraço do Blue Note, tomando um drinkzinho que, aliás, tava uma delícia. Que vidão, né? Já manda esse vídeo pra quem curte um belo brunch musical e vai embarcar no 99 Negocia pra chegar no rolê com você. Fui!